Temos aqui outro daqueles exercícios de preencher os passos em branco numa demonstração com triângulos. Desta vez, em vez de o fazer no meu notebook, vou fazê-lo no exercício, pois o exercício fornece ferramentas para marcarmos dados na figura. Primeiro, dizem-nos que o segmento BC é paralelo a DF. A figura não está desenhada à escala. Muito bem, vamos provar. E é importante saber o que vamos provar. Vamos provar que o triângulo EBD, este triângulo aqui, temos que provar que é congruente com o triângulo EBC. Portanto, este aqui. Este triângulo é congruente com aquele. É isso que vamos tentar provar. Vamos ver então que informações nos facultam. Dizem que, e vocês já vão ver de que ângulos estamos a falar daqui a pouco, que o ângulo BDE é congruente com o ângulo ACB. Vamos marcá-los. Basta clicar uma vez para mostrar que estes dois ângulos são congruentes. Dizem que estes dois segmentos, D, E e AC, são congruentes. Vou marcar estes também. Basta clicar uma vez para uma marca. Se clicarmos duas vezes, aparecem duas marcas. Também sabemos que estes dois ângulos são congruentes. B, E, D e B, A, C. Portanto, vou pôr aqui dois arcos para mostrar que não são necessariamente congruentes com estes dois. Bem, estes já estão. Agora temos B, E, D, que já marcámos. Está ali, como podem ver. E dizem ser congruente com C, E, F. Em suma, estão a dizer-nos que C, E, F é igual a este. Como este é igual a este, posso pôr dois arcos aqui. Depois dizem-nos que B, E é congruente com E, F. Então, B, E é aqui, que é congruente com este, E, F. Depois, por fim, dizem-nos que o ângulo D, B, E é congruente com C, F, E. Assim, aqui temos três arcos e aqui também no C, F, E. Agora já podemos fazer a nossa demonstração. É uma demonstração onde o que temos essencialmente de fazer é preencher o espaço em branco. Então, a primeira coisa a fazer é comparar os dois triângulos. Dizem que os dois triângulos são congruentes por causa do critério ângulo-lado-ângulo. Em que é que nos baseamos para fazer esta afirmação? Temos este triângulo aqui e podemos dizer que é congruente com este triângulo cá em cima através do critério ângulo-lado-ângulo. Podemos dizer que este triângulo é congruente com este, pois temos um ângulo-lado-ângulo e este ângulo-lado-ângulo. Mas também podemos dizer que este triângulo é congruente com este triângulo, porque também aqui temos este ângulo-lado-ângulo e este ângulo-lado-ângulo. Neste sentido, não se torna claro, com base apenas neste espaço em branco, qual deles querem que coloquemos. Vamos avançar um pouco na nossa demonstração e talvez ela se torne um pouco mais óbvia. Depois temos aqui este espaço em branco. Espaço em branco é igual a espaço em branco, pois as partes correspondentes de triângulos congruentes são congruentes. Esta informação deve ter por base estes dois triângulos que escolhemos para serem congruentes. Este vai ser um deles. Não sabemos é se vai ser este ou aquele. Tudo depende do que acontecer nesta demonstração. Pois dizem que o triângulo ABC é congruente com o triângulo EBD. Então, este triângulo é congruente com este triângulo aqui. Bem, se aqui embaixo fazem esta afirmação, então aqui em cima devem querer que digamos que este triângulo é congruente com este triângulo aqui. Então, podemos dizer que EBD, arco duplo, lado com traço duplo e ângulo com arco triplo, vai ser congruente com ângulo com arco duplo, lado com traço duplo e ângulo com arco triplo, que é EFC, por causa de ALA. Já está. Preenchemos este campo e ele entrou, o que é uma boa indicação de que o resultado está certo. Muito bem. Vejamos o que podemos resolver mais. Lembrem-se que estamos a tentar provar que este triângulo aqui é congruente com aquele. Para já, sabemos que este triângulo da esquerda é congruente com o da direita. Tendo em conta que são congruentes, que informação útil podemos retirar sobre este triângulo aqui do meio? Bem, este triângulo do meio partiu um lado, o lado EC, com este triângulo aqui. Portanto, o lado EC vai ser congruente com algo aqui, o que nos ajudará no nosso problema de saber se este triângulo do meio é congruente com o outro. Portanto, baseado no facto de que EBD e EFC são congruentes, qual seria o lado correspondente de EC? Bem, é o lado oposto ao ângulo com o arco triplo. Vai corresponder ao lado DE. Logo, podemos dizer que DE é congruente com EC, por serem lados correspondentes. São ambos lados opostos deste ângulo com o arco triplo. O segmento DE é congruente com o segmento EC. Pronto, já está. A solução foi aceita. Pois dizem que o triângulo ABC e EBD, que são este e este, são congruentes porque, ora, já vimos isto antes, de facto, estes dois são congruentes. Têm este ângulo-lado-ângulo e este ângulo-lado-ângulo em comum. É por isso que são congruentes. É o critério da congruência ângulo-lado-ângulo. Depois, podemos dizer que BC é congruente com BD. São lados correspondentes de triângulos congruentes. São ambos lados opostos ao ângulo de arco duplo. Oposto ao ângulo de arco duplo. E aqui em cima, também oposto ao ângulo de arco duplo. Isto é verdade, por serem partes correspondentes de triângulos congruentes. Depois, por fim, vou primeiro marcar estes. Este é congruente com aquele. São partes correspondentes de triângulos congruentes. Por fim, podemos provar esta proposição. Provavelmente, vamos conseguir adivinhar esta última, pois estamos na parte final da demonstração. Então, EBD é congruente com EBC. EBD é congruente com EBC. E é assim pelo critério lado-lado-lado. Mostramos que estes três lados são congruentes com estes três lados. Vamos certificar-nos de que temos a ordem certa. Portanto, E é o ângulo oposto ao lado dos três traços neste triângulo e também é o ângulo oposto àquele lado com três traços. O ângulo B é oposto a este lado com um traço. E aqui o B é também o ângulo oposto a este lado com um traço. Vai ser EBD congruente com EBC, pelo critério lado-lado-lado. Vamos verificar a nossa resposta? Está certa. Muito bem. Obrigado.